O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que me faz melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Eis aqui um peito macuado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Marroa e uma xalanta Nem longe se vai Nem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguá Baixa lana sei querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Ai xalana sei querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Ai xalana sei querer Tu aumentas meu amor Na curva lá do rio E se ela vai E se ela vai Eu sei que tem razão E se ela vai magoada Eu sei que tem razão Fui grato eu feri O seu pobre coração Ah, xalana, sei querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Obrigado